E aí galerinha, beleza? Só lembrando vocês que essa semana agora tem vídeos, viu? Tive que dar uma parada estratégica aí, ó. O negócio tá complicado, né? Muito complicado, mas essa semana vai ter live, beleza? Eu tô no estado do Pará e olha só, lá vem chuva, ó. Então, em breve vídeos. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Valeu!